Não me deixeis perecer com os pecadores e com os que praticam a iniquidade, que dizem ao próximo palavras de paz, mas guardam a maldade no coração. Que no nosso coração não tenha espaço para a maldade, para a perversidade, e que a nossa vida seja realmente um reflexo da Tua Palavra, ó Deus, que o Senhor nos ensine a ser cada vez mais verdadeiros. Bom dia!